tranquilo pessoal então aqui nesse vídeo de hoje a gente vai ver como é que faz a instalação de um processador stx 24 48 da estética som também serve para outros processadores de deu a idéia sempre está ajudando o pessoal a idéia do vídeo mais é porque o pessoal do me perguntando aí no canal que já é velho no ramo o outro está começando hoje digamos assim então a idéia do canal ele sempre está ajudando alguém que está precisando tem essa dificuldade aqui pra começar vou mostrar que a bateria positivo e negativo aqui o preto aqui ó digamos que essa bateria que a bateria do cofre ou é uma bateria auxiliar só que aqui eu pra facilitar aqui a minha bancadinha que é bem simples eu não tive tempo de fazer uma bancada boa por motivo de trabalho dele aqui ó aqui o negativo digamos que aqui a bateria negativo e aqui é o positivo só para lembrar que no manual pede cabo de 2 milímetros e meio entendeu tanto negativo quanto positivo e pede um porta fusível de um pé entendeu pois eu vou mostrar no manual pra vocês verem então aqui ligação bem simples aqui ó negativo no negativo e positivo no positivo e depois vem o remoto que sai aqui do cd do azul aí é só acompanhar a instalação aí que eu vou no positivo primeiro eu sempre gosto de colocar o negativo primeiro não sei o porquê negativo negativo do processador positivo é bom fazquinha só para lembrar que tem que usar terminal entendeu não tô fazendo assim por motivo que é uma ligação rápida é morte e aí pessoal ligação já tá pronta desligada e desligar e agora que vantagem desse processador que tem o sequenciador entendeu não vai precisar você comprar você comprar um sequenciador aqui vou ligar na saída do sequenciador na saída 1 que o remoto da potência então a ligação tá pronta entendeu é bem simples aqui é a mesma coisa tá ligando um direto no carro e aqui ó aqui ó sai a saída rca e entre aqui nos dois primeiro entrada input e agora eu vou só ligar o modo aqui para a gente fazer um teste para ver se vai prestar aqui ó vamos só fazer um pequeno teste aqui aqui esse modo aqui é de 100 rms max aqui mas aqui não quer dizer nada só essa boca de 15 tranquilo vamos ver o que é que vai dar e aí O que é isso? Você tá brincando com a sorte, querendo aparecer Vou te dar mais uma chance e é melhor obedecer Porque seu som vai desmontar quando meu grave bater Porque seu som vai desmontar quando meu grave bater De novo, do que já ouvi? Toma esse grave Toma esse grave Toma esse grave Aqui ó, só pra finalizar o vídeo O pessoal fala, ah, meu som como eu desligo Deixa um like pra nós aí Tchau 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 Tchau